A imprensa livre é um dos pilares da democracia, além de ser garantida pela Constituição brasileira. Nos últimos anos, no entanto, os casos de ataque a jornalistas e veículos de comunicação estão se intensificando. Segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, casos de ofensa, agressão e ameaça cresceram 54% desde o ano passado. No ranking da organização Repórteres Sem Fronteira, o Brasil ocupa a posição de número 107 entre 179 países na classificação mundial de liberdade de imprensa. Com o objetivo de conter a piora desse cenário, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei que criminaliza a hostilização a profissionais da imprensa. Contarato afirmou que a legislação brasileira deve proteger esses profissionais e garantir segurança para que eles façam seu trabalho. O Brasil precisa de informação livre e, mais do que nunca, de combater as fake news que envenenam a sociedade. A legislação deve ser revista para proteger tanto a pessoa do trabalhador alvo da ação criminosa, quanto para preservar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que são garantias constitucionais. O senador defendeu ainda que não há democracia sem uma imprensa livre e atuante. O Estado Democrático de Direito não é respeitado quando a hostilidade se transforma em arma para tentar silenciar opiniões, dados ou fatos que desagradem a um determinado grupo. O projeto de lei prevê como pena para os ataques aos profissionais de imprensa, detenção de três meses a um ano e multa, além de pena correspondente aos crimes de violência ou ameaça. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Kinoe.